A Poinsettia, conhecida em alguns lugares também como o Bico de Papagaio ou Estrela de Natal, é uma planta de folhagem extremamente ornamental e muito procurada nos meses de novembro e dezembro para compor a decoração de Natal. É uma planta que se desenvolve melhor em ambientes externos, em solo bem drenado, recebendo sol diretamente e regras moderadas. Pode ser cultivada em vasos ou diretamente no solo. Para fazer mudas, a estaquia de galhos é o melhor método. Quando plantada no solo, pode chegar aos 4 metros de altura. Se deseja usar sua planta na decoração de Natal dentro de casa, coloque o vaso em um local com muita luminosidade e de preferência que receba até um pouco de sol. Regas apenas para deixar o solo levemente úmido. E o substrato para plantio deve ser de fácil drenagem e rico em matéria orgânica. Com esses cuidados básicos, a planta consegue resistir muito bem por pelo menos uns 3 meses dentro de casa. É uma planta que necessita de podas de formação, adubação e replantio durante o ano, para que seu desenvolvimento esteja sempre sendo estimulado. A sua floração ocorre normalmente no inverno, então, reduzir sua exposição solar cerca de 2 meses antes do Natal pode fazer com que a planta produza flores nesse período. É sem dúvida uma linda planta para se ter no jardim e para ter na decoração de Natal. A sua floração ocorre normalmente no inverno, então, reduzir sua exposição. A sua floração ocorre normalmente no inverno, então, reduzir sua exposição. A sua floração ocorre normalmente no inverno, então, reduzir sua exposição. A sua floração ocorre normalmente no inverno, então, reduzir sua exposição. Abertura